Nesse vídeo eu vou mostrar uma transferência de jatai da pet para a caixa ímpar. Eu sou o Fernando da Chakra Roupi Valley, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, se inscreva, compartilhe e dê o like para esse vídeo chegar em mais pessoas. E bora para a transferência. E o que a gente vai precisar? Vai precisar de uma fita crepe, de um sugador de abelha, que eu vou fazer um vídeo no canal ainda, um pouco de água para se higienizar, um pano também para ajudar a limpeza da mão, e eu vou usar um estilete. Ah, e é claro, uma caixa. É uma caixa com duas melgueiras, não vou estar colocando todas as melgueiras, mas é uma caixa completa. Aqui o tapete, vou abrir ela. Cuidado para não tombar muito. Aqui está o tubo de entrada, está vendo? Elas entram, fizeram um tubo. Está bem fácil de transferir, não tem muito mel. Tem só um estoque aqui em cima, então eu vou abrir aqui, olha. Se tivesse muito mel, você procura onde está o nem corta, onde está o mel para separar o mel, para o mel não vazar e não sujar. e aqui o mel, pó de pólen, não estou abrindo nada, rompendo nada, é o que a gente faz vai com cuidado, é só com calma, com calma vai sair esse é o completo aqui, como esse linho é pequeno, eu vou deixar ele todo dentro do módulo principal é perfeito esse é próprio, eu vou deixar aqui para elas também pegar essa serinha aqui e aproveitar também, tá? apoiar esse linho mais perfeitamente as abelhas restantes colocadas dentro vou pegar a cera daqui e vou colocar para elas, tá? pronto, uma caixinha para colheita de mel, tá? e é isso aí pessoal, viu? super prático, simples, de forma limpa esse é o objetivo uma transferência o menos traumática possível com menos perda de abelha possível em breve eu vou fazer uma transferência para a caixa AWF também para ver como que vai ser, porque vai ser um pouquinho diferente na AWF o espaço para o ninho é diferente da índia padrão então a gente vai estar fazendo também para o pessoal ter as duas possibilidades que é uma abelha que bastante gente pega no começo já está aí, Mirim e para quem ficou até o final, muito obrigado pelo apoio e aquele pedidinho de sempre, né? se inscreve no canal, compartilha com seus amigos nas redes sociais dê o like e comente peça algum conteúdo que a gente vai estudar para fazer tá bom? fiquem com Deus! e aí e aí